Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife A igreja Sanchez vai sentar na minha pirão Uma foda gostosa, eu e ela no quarto na sedução Que ainda fica alombrada, ela incorpora 3xn E já vem sentar no mago, ela adora Eu me amarro e nós fumo um baseado Barraco 202, que nós vai foda chapada Uma foda gostosa, eu e ela no quarto na sedução Que ainda fica alombrada, ela incorpora 3xn E já vem sentar no mago, ela adora Eu me amarro e nós fumo um baseado Barraco 202, que nós vai foda chapada Ela incorpora 3xn E já vem sentar no mago, uma foda gostosa, eu e ela no quarto na sedução Que ainda fica alombrada, ela incorpora 3xn E já vem sentar no mago, ela adora Eu me amarro e nós fumo um baraco 202, que nós vai foda chapada Ela adora, ela adora, ela adora, ela adora, ela adora, ela adora, ela adora Ninguém tá aguentando com ele não Ser ele no beat, safado Ah, posturado e calmo é O lemar da tropa Pra esfrutar do Olifam Juntos e fazem uma proposta Festinha clandestina É o que as bandidas adora No quarto espelhado E eu acendo o que elas gostam Vai virar a edição Sanches Vai sentar na minha pirou Com a foda gostosa, eu e ela no quarto na sedução Que ainda fica alombrada, ela incorpora 3xn E já vem sentar no mago, ela adora Eu me amarro e nós fumo um baseado Barraco 202, que nós vai foda chapada Com a foda gostosa, eu e ela no quarto na sedução Que ainda fica alombrada, ela incorpora 3xn E já vem sentar no mago, ela adora Eu me amarro e nós fumo um baseado Barraco 202, que nós vai foda chapada Ela incorpora 3xnux, 3xnux, 3xnux Ela incorpora 3xnux e já vem sentar no mar Senta no mar, senta no mar, senta no mar Ela incorpora 3xnux e já vem sentar no mago Uma foda gostosa, eu e ela no quarto nascer do xiquinha Fica alombrada, ela incorpora 3xnux e já vem sentar no mago Ela adora, ela adora, ela adora Minha mulher de marra com o 202 Que não é válido, deixa mal Ela adora, ela adora, ela adora Ninguém tá aguentando com ele não Se ele no beat, safado